Música Sua batalha, seu estilo. Chuveu, vento. Chuveu, relapa nas boas. A cabeça deu chuva pra hoje. Só deu chuva pra hoje. Amanhã é sol. Você não, eu baixei o Alphine. Quando eu jogo solo, eu caio solo Alphine. Eu baixei o Alphine, era pra ter caído Alphine. Vai ficar um cara aí. Vamos lá. Olha, cara, eu faço um cara aqui. Eu fui aqui. Eu não sei, mas vai de cara aí. Eu vou pegar aqui. Não, não sei. é o 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